Olá, estamos de volta com as nossas dicas quentes de direito processual civil, de assuntos que foram cobrados nos últimos exames da ordem. Eu sou a professora Tatiana Rainer e gostaria de trazer para vocês nessa super dica com relação à intervenção de terceiros. Olhem lá. Primeiro que eu queria que vocês se lembrassem. Quais são as intervenções de terceiros que são típicas do CPC de 2015? Ele prevê a assistência simples ou litisconsorcial, o chamamento ao processo, a denunciação da LID, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica e ainda o amigo escure. Nós vamos focar nessa super dica? Aquelas que são mais cobradas, que são o chamamento ao processo e denunciação da LID. Só que antes disso, queria te lembrar, não existe mais no CPC de 2015 as intervenções de oposição e a nomeação à autoria. Na verdade, os efeitos da nomeação à autoria nós ainda conseguimos obter com a aplicação do artigo 338, quando o réu pode alegar na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado. Daí, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para substituição do réu. Perceba, não existe mais como intervenção de terceiros típica a nomeação à autoria, mas os seus efeitos podem ser obtidos por meio da aplicação desse artigo. Bom, agora vamos de verdade para a nossa super dica. Com relação à denunciação da LID, queria que você lembrasse que a previsão dessa intervenção típica está no artigo 125. O legislador afirma que é admissível a denunciação da LID promovida por qualquer das partes. Quando? Olha a situação mais cobrada. Quanto àquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Situação típica de aplicação da denunciação da LID é quando alguém for demandado e quiser chamar para o processo aquela pessoa que for de fato responsável pelo pagamento, porque existe um contrato de seguro. Então, a situação mais comum de denunciação da LID é, no caso, o requerido chamar para o processo a seguradora, a fim de que possa exercer o direito de regresso, se for o caso. Tudo bem? E sobre o chamamento ao processo? É admissível o chamamento ao processo com base no artigo 130, requerido pelo réu. Veja que apenas o réu pode utilizar essa intervenção. Quem que ele pode chamar ao processo? Inciso 1. O afiançado, na ação em que o fiador for réu, nos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles, nos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Então, o que você precisa se lembrar? Chamamento ao processo é em caso de co-obrigados, quando apenas um deles foi chamado para integrar a relação processual. Então, o réu pode utilizar-se desse instrumento de intervenção de terceiro para trazer os demais co-obrigados. Para a gente encerrar, queria que você se lembrasse, então, o chamamento ao processo é nas situações em que nós temos co-obrigados. Normalmente, é a situação que envolve o fiador. A denunciação da elite, normalmente envolve situações de direito de regresso, para se garantir o exercício do direito do regresso. Situação clássica é da seguradora. Bom, com isso, encerramos a nossa dica. Voltamos já com outras dicas quentes para você. Até já!